E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos aproveitando essa aula noturna, está chuviscando um pouquinho, mas queremos mostrar para você como é que você dirige um período noturno quando a visibilidade não está tão boa, e eu espero que a gente possa dar alguma dica que possa contribuir com o seu aprendizado, mas antes de começar o vídeo você já sabe, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, mesmo de noite eu peço isso, se você tem gostado do trabalho, deixe seu like, deixe seu joinha, ok? Vamos dar uma olhada então, primeira coisa, o carro já está de primeira, vou soltar o freio de mão aqui, acabei de colocar a primeira, soltar o freio de mão, vamos sair observando aqui, sempre observar com muita antecedência, desenvolver a segunda marcha, solte a embreagem suavemente, para o carro não dar tranco, vou colocar uma terceira marcha aqui, nem tanta velocidade assim o carro está, como tem uma placa de parada obrigatória, vou usando o freio suavemente e agora aperto a embreagem, vou soltando devagarinho até o carro parar ó, não posso frear o carro bruscamente, então tome essa dica para você, se você tem dificuldade às vezes de frear o carro suavemente, use o freio com antecedência, aí quando o carro estiver quase parando, apoie o pé na embreagem e ele vai parar devagarinho com tranquilidade, tá jóia? Vamos observar os retrovisores, você observa que a pista molhada, ela atrapalha demais né pessoal, a visão ó, você quase não vê nada, está de noite, pista molhada, então é bem complicado, quebra molinha aqui, pulso a segunda, tirei o pé na embreagem, eu sempre recomendo passar de segunda com o pé na embreagem, porque no exame de direção aqui em Belo Horizonte, os examinadores exigem que você passe no quebra-mola de segunda sem o pé na embreagem, ou às vezes de primeira, também é aceitável, tá jóia? Então vamos observando aqui, olha, uma coisa que atrapalha muito também no período noturno é o farol do outro carro, principalmente se ele está dirigindo com o farol alto, aqui a maioria dos carros estão dirigindo com o farol baixo, mas se estivesse dirigindo com o farol alto, ia ser bem complicado, vocês já viram vídeos que eu fiz aqui ó, nessa avenida, e você percebe que a visão do período noturno é muito pior, compromete demais, e na prática isso realmente é verdade, a visão ela prejudica demais, olha um pedestre atravessando, às vezes você não consegue nem observar que tem um pedestre, porque a moto, o farol da moto ou o farol do carro prejudica bastante, olha o quebra-mola está aí, está vendo que você consegue ver o quebra-mola só quando está bem próximo, por isso você tem que ficar muito ligado na sinalização, vamos desenvolver a terceira marcha, solte a embreagem suavemente ó, para que você possa ter uma direção bem macia, bem elegante, bem bacana, tá jóia pessoal? Nós vamos fazer uma conversão à direita, vou olhar o retrovisor aqui, muita tranquilidade né, colocar uma segunda marcha, soltei a embreagem suavemente, olha uma situação aqui ó, aperto a embreagem, vou esperar aqui olha, ele está manobrando, mas a luz de ré dele não está funcionando né, só estava com a seta ligada, então fique ligado também nas situações adversas que podem acontecer aí na pista de rolamento, alguns carros param, mas não param totalmente próximo ao meio-fio olha, para quase no meio da pista, isso aí também pode fazer com que você venha se envolver um acidente de trânsito, tá jóia? Vou desenvolver aqui, colocar uma terceira, beleza, observando os retrovisores, e eu vou fazer uma paradinha ali agora, vou fazer bem próximo aqui ó, posso parar o carro de terceira? Sem problema ó, embreagem toda e paro bem próximo do meio-fio, tá jóia? Bom, agora é desligar o carro, coloca a primeira marcha e puxa o freio de mão, alguns lugares colocam o carro no ponto morto, também pode ser no ponto morto sem problema, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha e nós vamos continuar com mais alguns vídeos mostrando como dirigir em período noturno, tá ok? Se você não é inscrito no nosso canal, olha, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, forte abraço, Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!